Qual o nome disso aqui? Marola Qual o nome? Marola Isso aqui Ó Isso aqui mudou A minha vida, caralho Isso aqui, ó Mudou tudo, é tudo Foi tudo, e é tudo A minha vida Isso aqui pode ser tudo Aqui pode mudar a sua vida Mudar a vida da sua família Mudar a vida da sua família Só que como é que você tem que tratar ela? Com carinho Com amor O melhor passe, o melhor drible O melhor lançamento Jogar em equipe Agora, disciplina Determinação Vontade Vontade de querer superar Vontade de querer vencer Vontade de querer ser o primeiro De querer ser o melhor Vontade de querer botar a medalha no peito Levantar a taça De ser campeão Ah não, eu vou participar do terrão Coríntios Itacoar Ah não, eu vou jogar em tal lugar Eu vou vencer Eu vou superar Eu vou ser o primeiro Eu vou ser o melhor É assim que se faz um vencedor Na vida Na vida Não é só no futebol É na vida Mas pra ser um vencedor na vida Obedecer seu pai Obedecer sua mãe Obedecer os treinadores Obedecer os professores Obedecer o seu companheiro de trabalho Respeitar o seu adversário Mas entrar firme Entrar duro A vida é uma disputa A vida é forte Não tem moleza A linguagem É tiro, porrada e bomba Não estou excitando a violência Mas é forte o negócio Eu joguei sete anos de madureza Sabe o que as pessoas falavam pra mim? Não vai chegar no lugar nenhum Olha aí o tamanho do pé dele Pequenininho Sabe o que eu falei pra eles? Eu vou chegar Eu vou ser o primeiro Eu vou ser o melhor Eu vou fazer história lá naquele lugar Sete anos no Flamengo Oito anos no Corinthians Ásia, Europa, Oriente Médio Tudo no lugar Aonde eu passei Eu cravei Ativeiro Vencedor Oito gols olímpicos Dez títulos 206 gols marcados O quinto maior jogador da história do clube Eleito o maior jogador da história 2010, 2022 O clube está acima de qualquer orgulho Vaidade e estrelismo O clube é a torcida Mas onde você passar Deixe a sua marca Faça história E hoje aqui Hoje O município de Itacoaxetuba Através Tchau 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 Tchau